É agora! Casa na praia, condição imperdível! Mongaguá, bem fácil de chegar, forte o comércio, bancos, supermercados, escolas, claro, lindas praias! Olha a sua casa! Dois dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha estilo americano, quintal enorme! Tudo isso por 277 reais por mês! Sua casa na praia é agora! Mande um WhatsApp pra nós! 11 30 20 10 75 Tô te esperando no Whats! 11 30 20 10 75 Tô te esperando no Whats!